Olá pessoal, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho num vídeo muito especial e um pouco diferente de um vídeo-resenha tradicional, comentar sobre este livro aqui do Tomás Eloy Martínez, chamado Santa Evita sobre a vida e principalmente sobre o pós-vida da primeira-dama argentina Evita Perón para conversar a respeito desse livro eu convidei a minha amiga Denise Mercedes que também é uma grande leitora, uma grande entusiasta da literatura latino-americana tem aqui no YouTube o canal 100 Anos de Literatura o projeto de leitura coletiva dos clássicos da América Latina entre outros livros também mais contemporâneos eu vou deixar todas as referências aqui embaixo e ela logo vai se apresentar também e a gente fez uma leitura conjunta desse livro que a gente acha muito representativo da literatura latino-americana e uma porta de entrada para vários outros livros e várias outras referências na medida em que há muito material literário e audiovisual sobre a Evita e um vai se conectando ao outro a gente leu junto e veio hoje fazer essa conversa com vocês Denise, obrigado por participar aqui deste vídeo bem-vindo ao canal se apresente para o pessoal quem ainda não lhe conhece tem certeza que vai adorar o seu trabalho Obrigada Lucas nossa, estou muito feliz de estar aqui eu e o Lucas, a gente tem várias leituras coletivas né Lucas? Muito de escritores latino-americanos e quando ele falou que ia ler Evita eu de entrona falei eu vou ler também porque eu já admirava um pouco o trabalho desse escritor eu tenho um livro dele acredito que eu não peguei Lucas mas enfim, tem um livro dele que eu li e eu gostei muito da ideia afinal de contas também o ano passado foram 70 anos da morte de Evita saíram várias reportagens enfim, achei uma oportunidade super legal porque ler junto é sempre muito mais legal do que ler sozinho e foi uma alegria e é uma alegria estar aqui com você hoje Lucas você sabe, sou fã do seu canal e principalmente desses encontros que a literatura nos proporciona a Denise é a grande promotora dos encontros a Denise gosta de ler e comentar o livro junto isso que é bacana e os grupos dela são sempre muito ricos as experiências são sempre uma delícia de se compartilhar e de acompanhar a leitura dos outros acho que a Denise é bem congregadora de gente em torno dos livros e eu queria dizer só o seguinte o Lucas, além tudo bem que fui eu que me infiltrei mas além dele ter topado a gente ler juntos me fez comprar cinco livros nessa brincadeira cinco? foram cinco? só por conta de Santa Evita? cinco foi exagero mas uns três e vão ter mais tem outros que eu nem comprei e a gente vai mencionar eles aqui a gente vai fazer da seguinte forma a gente vai falar sobre um conto e um escritor que deram origem que depois o Tomás Elay Martínez vai fazer aqui em Santa Evita depois a gente vai comentar um pouco sobre o livro propriamente dito de como esse livro se insere aí dentro da realidade e da literatura da América Latina e por fim um pouco das várias referências que estão em volta desse livro porque esse livro vai nos abrindo muitas referências é um caminho sem fim entre elas a série do Esther Mais que acabou de sair no ano passado que eu já convido vocês a assistirem é muito boa que é assim muito fiel ao livro é como se você estivesse fazendo uma releitura do livro a gente vai chegar lá então eu e a Denise lemos como um trabalho que veio antes um conto chamado Essa Mulher de um outro escritor argentino o Rodolfo Walsh ele sai aqui pela Editora 34 o Rodolfo Walsh tem uma história muito particular ele foi assassinado pela ditadura na Argentina ele era um escritor e também um jornalista fazia trabalhos de jornalismo muito relevantes tanto é assim que ele é um dos fundadores digamos do jornalismo literário na Argentina inclusive há um livro dele que sai por aquela coleção da Companhia das Letras de Jornalismo Literário e ali nos anos 60 já passados vários anos da morte da Evita quando ninguém mais falava do corpo dela porque aí a gente vai logo explicar melhor a Evita teve um afterlife digamos assim quase tão aventuroso quanto sua própria vida ou seja esse corpo dela a princípio foi mumificado e se tornou uma questão de estado e nunca era enterrado ele ficou perambulando e quando o Rodolfo Walsh escreve esse conto aqui já no começo dos anos 60 esse assunto tinha sido esse assunto sim enterrado e ninguém estava falando mais sobre Evita e ele recebe informações que seriam confidenciais sobre o paradeiro desse corpo só que era um momento de muita instabilidade política na Argentina e ele não podia revelar isso claramente que ele estava falando sobre o corpo de Eva Perón então ele constrói um conto ficcional mesmo essa mulher excelente considerado por alguns dos grandes contos da Argentina no século XX o que já é dizer muito porque ali há grandes contistas ali há uma mensagem cifrada de que o que ele está revelando é em parte real e é em parte sobre o corpo da Evita você disse Denise que você gosta desse estilo de conto a gente estava até contrastando os contos do Borges com esse tipo de conto você gosta desse tipo de conto mais realista mais ao estilo Henry me conta um pouco da sua experiência aqui com o Rodolfo Alves olha eu gostei demais era um escritor que eu já queria conhecer eu tenho o Operação Massacre que é a grande obra dele e eu inclusive gostei muito da introdução aqui desse livro que foi um que eu comprei por sua causa e gostei muito que é a introdução fala um pouco sobre como os contos do Rodolfo Alves não são tão falados mas ele tem contos brilhantes assim e é muito interessante porque em nenhum momento aqui aparece o nome da Evita e também não aparece o nome do coronel que quando a gente falar do livro Santa Evita a gente vai ver que teve um coronel que era o mandante lá do serviço secreto naquele momento que foi o grande personagem que principalmente o Tomás Eloy Martinez vai recuperar mas ele aparece aqui nesse conto é como uma entrevista uma coisa que eu gosto bastante é que começa assim do nada aquela ideia o conto que começa no meio da ação bem realista nesse sentido e eu gosto bastante que ele deixa muita coisa de forma enigmática então aparentemente é uma entrevista que o Rodolfo Alves fez com o coronel Muri Kroening e nesse contexto já aparece uma coisa muito interessante que é essa obsessão assim com a Evita que a gente pode falar que é uma obsessão essa mitificação da figura da Evita a representatividade que a Evita teve na história da Argentina que fica para todos os argentinos todos eles buscam uma resposta ou uma questão todos eles de alguma maneira tem também uma relação Evita foi a mulher mais falada da Argentina com todas as características meteóricas da sua vida política e pessoal também porque ela morre com 33 anos nossa é muito jovem muito jovem a carreira mesmo dela vamos dizer assim na política ela não tem nem 5 anos então imagina é desesperador quando a gente começa a ver a cronologia da vida dela você pensa gente mas não vai dar tempo porque a gente já sabe a data da morte junho eu acho de 52 aí você vê lá o começo dela com o Perón mas já está tão próximo dessa data você pensa como que ela vai conseguir desenvolver toda uma jornada a ponto de se tornar esse mito e depois morrer em tão pouco tempo pois é é uma excepcionalidade que fala muito da realidade eu diria nem só argentina mas latino-americana o que ela causa em termos de revolucionários no sentido da proposta vamos dizer assim não totalmente política mas a figura que ela cria mesmo de aproximação com o chamado descamisado com os trabalhadores do jeito que ela faz porque muito se fala da Evita que ela até mesmo no sentido dessa ascensão meteórica dela que ela começou no mundo do cinema do rádio da arte e que aí ela foi para a política mas a Beatriz Sarr fala uma coisa que eu só li um pouquinho do livro mas eu estou super interessada porque aqui ela vai fazer uma análise não só dessa figura controversa e tão instigante que foi a Evita mas também de como ela aparece na literatura ela vai falar como Borges vai ter dois ou três contos sobre ela o Borges tem um livro inteiro sobre vamos dizer assim as consequências do peronismo então é interessante também o Coppe que é um ela começa falando justamente do Coppe que vai meio que de uma certa maneira desconstruir toda a figura da Evita e ao mesmo tempo de uma forma muito dentro do teatro absurdo não sei se estou enganada acho que sim acho que sim pois é e ela tenta eu acho que ela vai apresentar aqui uma tese pelo que eu li no início e depois ela chega até o final o retorno da Evita dos restos mortais do corpo da Evita para a Argentina em 1974 e aí ela vai tentar analisar historicamente também toda essa essa guerrilha peronista dos montoneiros que enfim foi importantíssima nesse momento mas que é o que ela eu acho que ela está falando é justamente que nasce lá em 1950 e poucos e aí ela vai dizer que a excepcionalidade da Evita não é ela não teria uma carreira assim no cinema mas que ao contrário na política foi extremamente esse seu jeito fora de lugar de onde ela vinha de que classe ela vinha e a paixão com que ela perseguiu aquilo que ela defendia enfim não vamos entrar aqui em questões mas aquilo que ela vivenciou assim foi completamente levou ela a essa excepcionalidade que não levou a isso não fosse na política eu acho que esse é o argumento assim um pouco dela estou muito interessada e é interessante né Denise porque eu pelo menos tive a sensação à medida que eu ia lendo essas referências assistindo a série assistindo ao filme etc a Evita ficava muito claro pra mim todo o protagonismo dela e eu só ficava na dúvida gente e o Perón o que esse homem fez pra ele ter sido a princípio pelo menos o líder desse movimento o que dá nome a ele porque ele vai ficando tão apagado próximo dela que eu até fiquei curioso pra saber mais dele porque ela é um sol mesmo que eu chego a ofuscar a figura dele e eu acho o Tomás Zelói Martinez vai trabalhar muito isso né trabalhar muito essa construção ele some né ele parece um boneco de Olinda lá na série nos livros assim só falando sim não sim e até os personagens que eles usam pra retratá-lo nos filmes tem uma cara meio assim passiva e tal sempre pensando gente a Evita que fez tudo ela que construiu esse movimento dá a entender às vezes até que ele não teria seguido adiante se não fosse ela o empurrando um pouco né pois é eu acho que aí é uma questão também de investigação histórica interessante mas eu acho que assim tem uma coisa que a diferencia completamente que é a capacidade dela de ter o carisma e a ação né a gente sabe que era ela que fazia toda essa parte junto às centrais sindicais junto aos trabalhadores até mesmo enfim as coisas que ela fazia muito absurdas né levava um enxoval dava pra uma pessoa uma casa pra outra pessoa tinha aquela coisa de estar em contato totalmente assim realmente com o povo muito olho no olho né muito olho no olho os discursos eu achei genial que o Tomás Eloy Martinez ele vai dividir todo o livro dele em falas da Evita né então tem ela tem o carisma certamente né como ela construiu meteoricamente e tudo ali em torno da figura dela né eu acho que é por isso que tem tanta gente que estuda a vida da Evita né a sua atuação política porque ela realmente é era uma estrela né não vamos negar né era não era uma estrela de um poder magnético incrível assim e o que acontece depois com ela prova isso então só pra concluir o Rodolfo Walsh vai fazer esse conto em que mais não é dito do que é dito mas a força do conto tá justamente por conta do que ele não diz é impressionante como essa aura de mistério como essa atmosfera ela ela é muito potente nesse conto e o torna grande e é um conto muito ao estilo do Heming né porque tem aquela história do iceberg você só vê uma ponta mas por debaixo da água tem muito mais o Rodolfo Walsh publica isso morre nos anos 70 e bem mais à frente né a questão do corpo de vida historicamente se resolve ali mais no final dos anos 70 né em 74 74 né 74 e mas em 1995 um pouco mais tarde o Tomás Eloy Martínez que é um grande escritor argentino que antes deste romance já havia escrito um romance chamado O Romance de Perón focando justamente no Perón e esse romance foi publicado no Brasil com uma capa até semelhante mas está esgotado pela Companhia das Letras infelizmente depois de contar a história do Perón ele decide contar a história devida também após ter tido acesso a informações digamos confidenciais naquele momento em que estava se elucidando a história do seu corpo ele é um ficcionista ele é alguém que também estudou muito Borges ou seja alguém de quem a gente deve se desconfiar quanto às fronteiras entre a ficção e a realidade e ele faz esse livro que justamente borra tudo porque a história da Evita é uma história que na realidade tem muito de fantástico é muito inacreditável então ela é um prato cheio para esse tipo de exercício e aqui ele vai contar sobretudo sobre a história desse corpo porque assim que a Evita morre o Perón ele decide embalsamá-la ele chama um médico espanhol o Pedro Ara para fazer esse trabalho e o Pedro Ara fica ali três anos fazendo esse trabalho de 1952 a 1955 é um trabalho muito minucioso e no entanto a Evita está ali ainda não foi devidamente sepultada e o regime do Perón sofre um abalo ele cai do poder e os militares que ascendem ao poder não sabem o que fazer com esse corpo afinal de contas se eles simplesmente destruírem esse corpo isso pode gerar uma comoção muito grande porque a Evita era adorada como uma santa se eles no entanto deixarem esse corpo ser sepultado aquele lugar vai se tornar um lugar de peregrinação e eles não vão conseguir controlar e podem perder o poder também então se torna um incógnito eles não sabem o que fazer com esse corpo é uma questão de estado e começa toda uma perambulação com esse corpo que vai durar anos e vai ser retratada neste livro então este é um livro que tem várias fases ele é um livro em que o Tomás Eloy Martínez parte nesta investigação sobre o rumo do corpo da Evita ele inclusive cita a referência literária do Rodolfo Alte entre outros ele vai contar sobre os anos finais da Evita quando ela estava doente na iminência de morrer ele resgata um pouco dessa fase dela anterior da vida dela alguns episódios não é uma coisa exaustiva mas alguns episódios do passado são resgatados e ele vai falar de toda essa história principalmente do corpo sendo levado de um lugar ao outro e nisso ele vai construindo uma ficção principalmente em torno de um dos responsáveis pelo destino desse corpo que é general ou coronel é tenente coronel tenente coronel Muri Koenig que era um argentino mas ele tinha uma ascendência alemã por isso o nome que em vida teve um contato com a Evita e depois se torna o responsável e um aficionado por esse corpo e Denise então você acho que tem mais clara essa linha cronológica o que foi acontecendo com esse corpo fala pra gente você até depois me passou aquela reportagem da BBC um pouco do que você achou desses pontos altos dessa perambulação de como isso foi sendo construído pois é porque essa é uma história incrível que realmente parece ficção mas foi real então tem uma coisa no contexto que eu acho importante a gente ressaltar que mesmo quando depois que a Evita morre perdão e o Perón ele pede pra embalsamar existir a ideia dela ser exposta embalsamada num grande mausoléu que ela mesmo tinha idealizado não claro pra que ela ficasse sendo velada ali mas na verdade como um momento ao descamisado a coisa era tão assim desproporcional que ia ser o maior prédio do mundo com mais de 140 andares ia ser o maior do mundo ia ser o maior do mundo esse era o projeto o do faraônico e aí em cima ia ter essa estátua de mármore rara do trabalhador chamaria monumento ao descamisado e o Perón chega a falar então que ele vai construir vai levar a Evita pra lá enfim embalsamada e aí assim só que o Perón abandona o corpo devido acho que isso é importante a gente colocar também porque na verdade você tem esse abandono que ele ainda estava no poder claro vão acontecendo uma série de coisas mas tanto que o Tomás eu acho que ele chega a questionar assim isso um pouco no livro também e aí esse Pedro Ara que também acho interessante é relevante a gente falar dele porque ele vai ser o responsável por embalsamar enfim ele é um espanhol depois ele vai embora mas ele escreve também uma uma espécie de biografia e é interessante porque é um texto segundo também o Tomás Martínez de uma maneira muito irônica é quase como se ele fosse o criador de Evita todos esses homens meio que também em volta ali do corpo o processo de dominação do corpo da figura da mulher tem muita coisa significativa aí né isso e você falou da proporção faraônica desse monumento onde ela ficaria sepultada mas existe uma outra conexão faraônica relacionada a Evita que é com o próprio Tutankhamon porque a tumba do Tutankhamon ficou lá encerrada no Vale dos Reis por muitos anos né até ser descoberta e quando ela é descoberta os que estavam envolvidos nisso passam a ter vários reveses então existe aquela lenda da maldição por conta da punição decorrente da abertura da tuba do Tutankhamon e quem vai se envolvendo com o corpo da Evita ao longo dessa história vai como que recebendo uma maldição também coisas muito terríveis começam a acontecer inclusive com o próprio Muri Koenig que tem a vida afinal quase que arruinada por conta do envolvimento com esse corpo né Denise Exatamente tem uma questão que eu acho que o Tomás Eloy Martinez ele vai trabalhar bastante no livro que tem a ver com todo esse processo político né você tem vários governos ditatoriais vários governos autoritários e o governo autoritário tem muito essa questão de produzir a verdade né ou de reescrever vamos dizer assim a história então quando o Aramburu acende ao poder né depois do Peron ele tá ali com medo né evidentemente né do que que esse corpo da Evita né representa né em termos das ideias em termos enfim de todos os valores também né enfim que eram pregados pelo governo anterior e aí ele vai instituir uma comissão pra ver se realmente era o corpo da Evita eu acho isso muito interessante que tem também toda uma lógica sempre de ela mesmo porque isso também fala do enigma que ela foi né todos eles tinham isso como uma questão né como essa mulher que vem lá dos cafundó que é isso uma pobretona que fala mal que é da classe popular quase uma caipira né dos generais exatamente exatamente esse processo de tentar ver se era ela mesmo e nesse processo já começa a primeira mutilação do corpo da Evita essa comissão vai cortar um dos dedos dela pra ver realmente né a digital era dela vai cortar um pedaço da orelha pra ver o tecido enfim vai fazer uma radiografia quando eles constatam que é ela mesmo ele chama o coronel isso é a história né gente estamos falando aqui da história de aspas real né que é a história da América Latina é acreditem não é a ficção não é a ficção pois é aí ele o Aramburu chama o Mori Koenig que era o chefe né do serviço de inteligência e diz olha você vai dar um enterro cristão pra ela quem diz isso é um historiador que escreveu até dois livros né sobre a Evita que ele também fazeu aquele documentário nela tumba o Felipe Pinha então o Felipe Pinha ele fala que a ideia então em princípio aparentemente do Aramburu era tipo assim dar um enterro pra ela escondê-la pra que ela perdesse toda a influência vamos dizer assim só que o coronel Mori Koenig ele não vai fazer isso e aí começa uma perambulação do corpo da Evita primeiro em Buenos Aires ele quer esconder o corpo ele pega o corpo bota sem ser num caixão evidentemente numa caixa assim sem grandes informações e aí acontecem várias coisas que são reais uma época esse corpo ele vai ser transladado num corpo da Evita vai ser transladado num ônibus não num caminhão e acontece um grande incêndio e esse caminhão enfim tomba e é muito interessante porque todas essas coisas que acontecem não tem muita explicação né e aí ele vai enfim começa um processo era o coronel e mais alguns né três militares selecionados exatamente principalmente esses três militares tem um outro dado que é um dado real uma certa época um momento ali entre 1955 e 57 o corpo da Evita foi pra casa de um desses militares que é o Arancíbia e esse também é um dado real ele fica completamente paranoico né de que alguém vai lá vai pegar o corpo de que tem né enfim que ele tá sendo ameaçado que ele tá sendo sei o que e um dia de noite ele é pode falar Lucas pode né ah eu acho que pode pode ó se você tiver problema com spoiler pula aí dois minutinhos eu acho que não é grande spoiler isso não um dia de noite ele tá lá nesse contexto dessa paranoia o Arancíbia e ele ouve vozes ele ouve barulhos ele ficava trancado né no sótão com o corpo da Evita e ele acaba vendo um vulto e ele atira e era a mulher dele grávida então são uma série de tragédias acontecimentos né meio já também inexplicáveis né onde o corpo da Evita passava começavam a aparecer velas miosotes né que é uma florzinha que chama não me esqueça isso eles não sabiam de onde vinha aquilo o corpo tava num caminhão dentro de um estacionamento militar um lugar super reservado super vigiado de repente na hora que eles descuidavam tinha um monte de velas a foto da Evita flores enfim uma homenagem fúnebre a ela e aquilo vai deixando o Muri Kuenic mais obsessivo mais paranoico a respeito do paradeiro desse corpo e eu acho que é assim dois pontos que eu gostaria de ressaltar e falar com a Denise primeira coisa é muito interessante dentro de uma história da Argentina em que o sumiço dos corpos é uma constante e por algum motivo eles decidam não consumir com o corpo da Evita por mais que tivesse toda essa história ah não vamos causar uma comoção popular eu acho que ainda é estranho que eles não tenham simplesmente exterminado com o corpo dela eu acho que tudo levava mais a crer que eles fossem fazer isso do que o contrário e o segundo ponto é que tem toda uma obsessão por essa mulher morta que lembra muito dos românticos né aqueles românticos que ficam adorando aquela mulher morta pálida na sua tumba aquela extrema passividade então eu acho que história da Evita também permite essa leitura da relação homem-mulher dessa idealização da passividade feminina que é muito fértil também enquanto leitura e na Argentina falando então da questão né Denise dos desaparecimentos a Denise é cientista política ela entende muito disso também muito atenta a história da América Latina é muito impressionante você pensar aqui acho que foi na ditadura posterior né porque a Argentina é cheia de ditaduras mas acho que foram 30 mil corpos desaparecidos 30 mil pessoas né que desapareceram exatamente foi uma das ditaduras mais sangrentas né junto com a nossa também né aqui na América Latina então e você falar isso eu acho que é muito interessante porque acho que esse é o grande enigma também do próprio Tomás Eloy Martinez né eu acho que tem esse enigma assim mas eu acho que era mais fundamental pra eles e aí eu vou casar essas duas coisas que você falou né porque quando a gente pensa por exemplo no gótico né você falou dessa coisa né da mulher ali é tem uma situação de domínio ali né diante dessa mulher que não pode mais falar não pode mais se expressar o corpo dela também né inclusive a gente não sabe né mas é possível que tenham feito inclusive né outras coisas com o corpo dela sim como a gente vê em outras obras literárias né então eu acho que tem essa dimensão assim e realmente existem as vamos dizer assim as excepcionalidades individuais eu acho que o Mori Koenig aí ele é uma figura chave porque ele ele era antiperonista total tem uma documentação né que ele deixou que o Tomás Eloy Martinez vai partir dessa documentação que eram meio que os seus diários né sobre o que ele fazia no serviço de inteligência e antes dele ser designado para cuidar do corpo da Evita ele era uma pessoa que os os generais os militares mesmo né enfim em todo aquele contexto eles já faziam uma perseguição da Evita no sentido de querer saber tudo sobre ela então mesmo por exemplo quando ela estava morrendo quando ela estava ela passou mais de um ano mas basicamente seis meses que ela nem saía né da cama e ele era ele do serviço secreto né então ele tinha que saber tudo o que estava acontecendo com ela então perceba eu acho que tem uma uma leitura que a gente pode fazer aí que tem a ver com isso né esse domínio assim tentar entender também o mistério que era Evita né porque ela mesmo fazendo deitada mesmo sem aparecer né era aquilo né ela tinha consciência do seu poder né e é aquilo ela eu serei milhões né quer dizer eu acho que a força dela ela era o que mais obcecava a eles né a força dela sendo tão entre aspas pequena né em princípio também vulnerável né porque ela isso muito magra muito frágil né fisicamente mesmo né exatamente e eu não olho que ninguém ele é uma figura chave e eu acho que é por isso que Tomás Eloy Martinez escolhe ele como personagem é porque justamente ele nesse processo depois dessa tragédia que acontece com Arancíbia ele pega o corpo e bota no escritório dele tipo ele fala assim ele não atendeu o pedido do Aramburu né que era o general do poder ele não tá nem aí ele começa a ficar aí um pouco né podemos dizer assim essa obsessão começa a levar ele às raias da loucura ele bota a vida no escritório dele em pé inclusive né numa espécie de caixa que era de caixa de rádio de coisas de rádio e só que ele começa a mostrar pra todo mundo né quem vai denunciar isso vai ser uma mulher Maria Luisa Benberg que depois ela vira uma grande cineasta ela fica horrorizada com aquilo denuncia aí o Aramburu vai e acaba com a festa do Kenen vamos dizer assim isso e fala destitui ele da função de cuidar do corpo e eles organizam o que se chama Operação Transferência Operação Evasão chamada também é uma operação que vai retirar o corpo da Evita embalsamada da Argentina ele vai ser retirado em 1957 essa vamos dizer assim historiografia diz por algumas fontes que ela foi levada pra Itália pra Milão até nessa história tem uma história assim meio fantástica né Lucas tem e é real né é real quando o corpo dela chega a Itália né isso ela vai como uma italiana né Maria Magcom né que vai ser enterrada lá enfim é uma espécie de repatriamento só que quando chega lá tem todo um cortejo tem um monte de gente esperando e aí o tal do general que foi levar ele ficou assim meu Deus até aqui vieram buscar a Evita e na verdade era porque desse navio também estava sendo transportados né os também acredito né que restos mortais e obras do verde então é uma coisa totalmente a história ele pensa que vão roubar o corpo da Evita enfim é muita coincidência né é que são coincidências sem fim coisas que acontecem exatamente e aí o que acontece é que ela fica lá você tem né é todo o processo histórico né aqui político na Argentina só que em 1971 a guerrilha né peronista da juventude peronista estou interrompendo um pouquinho Denise eu acho que a gente pode até considerar que o livro do Tomás ele vai meio que até aí né até o ponto em que a Evita chega à Europa tem mais alguma ele não ultrapassa não ultrapassa e aí o que a gente vai falar aqui fiquem sossegados que não é spoiler porque a gente descobriu pesquisando na internet a história mesmo nem é o livro mais pode falar que daí é mais impressionante ainda ou seja é tanto fato impressionante que o Tomás Elay Martínez pode se dar o luxo de deixar de falar de alguns deles e isso ficou muito escondido ou seja foram 16 anos que ninguém sabia onde estava o corpo da Evita como você mesmo falou né ninguém sabia e claro que as pessoas né que tinham interesse em não só recuperar essa ideologia política e modificar a política vão ser pessoas que vão fazer o que os montoneiros eles em 1971 eles assassinam eles sequestram e assassinam o Aramburu que entre outras coisas vai ser acusado de ter justamente né sumido com o corpo da Evita que isso era imperdoável ele vai ser assassinado dentro desse contexto você tem também uma crise social e política na Argentina o general Alejandro Lanés ele vai fazer nesse momento uma espécie né de para tentar acalmar toda a crise né e esse contexto de violência um aceno para o Perón que estava morando em Madrid que já estava casado lá com a sua terceira esposa né nesse aceno para o Perón ele enfim vai dizer assim olha eu estou disposto a te devolver os restos mortais da Evita e é isso que acontece né ele tenta fazer isso para placar a crise social e aí nesse contexto em 1971 o corpo de Evita é levado em Madrid para o Perón e aí mais coisas acontecem só que essas a gente não tem né como não é comprovação histórica são coisas não há documentação mas assim na história da Argentina disse que a Isabel que na verdade chamava Maria Estela Martinez mas conhecida como Isabel Perón que era a terceira esposa do Perón é que ela vai fazer uma série de rituais mágicos e bruxaria porque ela tentava transmutar né o como se fala uma transmutação de poder da Evita isso ela queria ter o mesmo carisma que a Evita né e ela tinha um assistente lá que era um ocultista bravo e eles supostamente faziam isso o que já é mais uma ramificação literária porque eu e Denise não lemos juntos mas lemos acho que no ano passado os dois aquele livro Nossa Parte de Noite da Mariana Henrique que é justamente sobre não sobre Evita lógico mas sobre ganhar poder na Argentina por meio do ocultismo né exatamente então é mais uma ramificação e essa essa história é mais louca ainda porque a Isabel Perón vai ser efetivamente vice do Perón né que a Evita não conseguiu né naquele contexto em 1973 quando o Perón é eleito isso é uma outra parte que eu não entendo da história mas que tem a ver com aquilo que eu te falei né do Perón também não ter reclamado o corpo lá em 1950 é muito estranho porque eles voltam pra Argentina e o corpo da Evita não volta não ou seja o Perón com a Isabel aí o Perón morre em 1974 a Isabel então vai ascender a presidência e você tem aí de novo os montoneiros o que que eles fazem eles sequestram o corpo do Aramburu que eles mesmos tinham na final ou seja aquele presidente lá atrás que começou toda a saga da Evita exato que foi o que designou exatamente o Merin pra dar um jeito no corpo da Evita mas aí o que que eles fazem eles fazem olha fazem uma pressão uma espécie de chantagem só vamos devolver o corpo do Aramburu se vocês trouxerem a Evita de volta é então é uma história muito louca é demais isso aí eu descobri isso ontem gente eu tô falando sinceramente com vocês porque não tá no livro foi parte das nossas pesquisas a hora que eu li eu falei não é possível a coisa não para de piorar é muito surreal muito surreal é muito surreal a Isabel nesse momento também vai capitalizar porque vai pegar e colocar a Evita junto né com o resto do Perón na residência presidencial enfim mas enfim vem o golpe militar e os militares pegam o corpo embalsamado da Evita meio que devolvem pra família e aí é que ela vai pra recolheta pra esse mausoléu da família Duarte e esse golpe militar que tem que derruba a Isabelita Denise é o que aí instaura a ditadura militar que talvez seja que a gente tenha a recordação histórica mais próxima da Argentina exatamente que é que tem o filme 1985 etc isso e que faz todo sentido na literatura do Tomás Eloy Martinez porque eu acredito eu né porque eu tô falando não sou muito estudiosa da obra dele mas pelo que a gente lê nesse livro ele tem uma grande questão de investigação mesmo histórica de como a Argentina chegou nessa ditadura e lógico que isso tudo tem muito a ver com o peronismo todos esses contextos de violência e o que ele vai ter como primeira questão é o Perón tanto que o primeiro livro que ele publica é um livro meio não muito documental histórico mas também segundo eu entendo romanciado sobre o Perón eu acho que o Tomás Eloy Martinez ele tem uma grande questão nesse livro que tem muito a ver com a história da Argentina não é só a Evita por ela mesma mas é pelo que essa combinação em que ela participou de populismo com autoritarismo com todos esses revés sociais com enfim todos esses governos também militares levam na história da Argentina todos esses fantasmas nesse contexto que ele vivenciou o Tomás Eloy Martinez também enfim também é exilado também perde muita gente também não sei se ele efetivamente ele chegou a ser preso ou torturado acredito que possa ter sofrido também coisas assim mas enfim o importante é que ele viveu todo esse período mais terrível violento da história da Argentina tanto é que o livro foi motivado ele vai falar em algum momento isso não é um spoiler porque esse aqui no caso é um livro que ele fala muito também da própria motivação para entender e escrever sobre a Evita e ele fala que foi em 1989 ele recebeu uma chamada telefônica no meio da noite da madrugada e logo ali ele já dá uma pista porque já estava no contexto de mudança de regime mas ele fala eu andava dias deprimido receber aquele telefonema no meio da noite e a pessoa dizer que é um general que era como aconteciam os desaparecimentos você tinha uma chamada telefônica enfim e a pessoa ia presa desaparecida então ele fala desse grande susto que ele teve e de fato era um ex-general um ex-coronel não importa o que diz para ele eu soube que você anda procurando informações sobre o que aconteceu com a Evita eu tenho essas informações e aí ele fala assim não, como assim eu não estou procurando essas informações não, você tem que estar procurando essas informações mas o que você escreveu quer dizer, no caso no outro livro não é a verdade então de novo agora quem eram esses que eram militares que queriam esclarecer a verdade veio um paradoxo ele é muito irônico Tomás Eloy Martinez eu acho que nesse ponto tem muita ironia nesse livro que é bem interessante e aí ele faz escrever sobre a Evita então em princípio muito com várias questões tem uma hora que um personagem ele fala que esse corpo esse cadáver da Evita somos todos nós não vou dizer quem é um personagem nem nada mas é um personagem real esse cadáver não é da Evita é de todos nós então acho que a busca do Tomás Eloy Martinez também é uma busca por essa história por esse resgate que está centrado na figura da Evita então de novo vamos falar essa mulher que desafiou também as classes altas e enfim governantes ali da Argentina durante muito tempo que tem então esse caráter forte aí de um populismo meio apolítico no caso dela ela é uma figura controversa assim a Evita nesse caso também não vejo uma ideologia clara assim não sei o que tal comunista qualquer coisa do tipo uma coisa muito ciência política mesmo acho que a Evita era mais defender os pobres do jeito que ela achava que era o certo né é porque se diz sobre o peronismo essa questão de ser uma via meio social-democrática mas eu acho e assim também eu acho que a gente poderia até estudar mais porque acho que sim a figura da Evita ela é pintada de várias formas Evita tem uma luta pelo voto feminino ela tem essa coisa em favor dos trabalhadores mas se a gente olha até os textos dela ela deixou alguns textos embora dizem que a questão da biografia dela também foi escrita meio assim enfim é tão confuso que não dá pra falar eu sou estudiosa disso mas o que eu acho sobre isso é que existe esse grande enigma e eu acho que ela não era uma pessoa com uma trajetória política ideológica não eu acho que realmente como em parte eu acho que a Beatriz fala ela era uma mulher que teve ali uma paixão uma ela se jogou nisso né nessa luta pelos mais pobres e que era uma luta assim ao mesmo tempo que era ela se apaixonou pela luta pelos mais pobres pelo Perón tudo ao mesmo tempo era tudo uma amálgama só né é também essa tendência pra essa coisa né é tudo ou nada né isso que isso também mitifica muito a figura dela né eu acho interessante a gente falar que até o título do livro é um pouco irônico né a Evita realmente quando depois que ela morre né há um pedido para o Papa que ela seja santificada olha só que interessante engraçado porque assim no filme da Madonna quem é o Perón é o mesmo que depois vai ser o Papa Francisco em dois papas as conexões não param e depois a gente vai falar mais um pouquinho disso mas é a Evita acho que prova é aquela questão do realismo mágico na América Latina né que o Gapo que dizia que o realismo mágico era necessário para dar conta da complexidade da realidade latino-americana que ela não se apresentava como um realismo europeu clássico a realidade aqui não era daquele jeito ela já tinha uma tinta muito mais fantástica então o realismo mágico é realismo por conta disso também porque ele corresponde a um fato da realidade que soa fantástico e acho que a trajetória da Evita ilustra muito isso né os números as coisas que acontecem com ela foram duas milhões de pessoas acho que nunca antes tinha acontecido uma manifestação popular assim na América Latina que acompanharam o velório dela foram duas semanas né de velório os números são desproporcionais e não só os números mas como todas essas coisas inexplicáveis né o Mário Vargas Drossa ele faz essa pergunta para o Gapo né naquele livro Duas Solidões que é uma entrevista que foi feita mesmo né em 1967 e ele fala você se considera um escritor realista ou não porque acontecem muitas coisas né no seu livro 100 anos de solidão que são coisas que não acontecem na realidade e o Gapo não acontecem então é isso né desafio você falar dessa realidade que isso é uma característica também de todo o realismo maravilhoso latino-americano ou realismo mágico também chamado né que é você falar de coisas muito reais no sentido das questões sociais históricas que tem a ver com essa nossa excepcionalidade nossa história política e social e o que mostrando às vezes é um absurdo dessa realidade né e realmente muitas coisas são reais essa coisa da circularidade só nisso que a gente viu aqui da história da Evita né das mortes do vai e vem é puramente real né e eu acho que tem uma coisa na própria organização do livro que ele faz aqui que é muito interessante porque ele o tempo inteiro vai fazer essa questão né Lucas de ele tem vários informantes né ele faz várias entrevistas que está muito baseado em documentação ele também leu a documentação né os diários do Koenig algumas algumas outras textos mas ele ele mesmo te incita a tentar tentar vamos dizer assim não tornar verdade seja algo que alguém falou seja algo que está escrito né ele faz toda essa reflexão sobre a própria construção da história porque afinal de contas né a gente constrói ou a gente entende como história muito do que é vencidos estão né vencedores estão contando então eu acho que ele faz o tempo todo essas reflexões né como escritor aqui de uma obra tanto né do que é realidade do que é ficção quanto também de como a gente tem que olhar para a realidade entender que às vezes ela é muito ficcionalizada né pelos que estão no poder muito é por isso que eu acho que nesse sentido o livro se torna altamente burgiano nessa questão da armadilha que é a representação da realidade dentro da literatura o quanto a fantasia ela é um campo que você consegue ter um controle maior e fechar o círculo da verossimilhança né tudo é muito mais casadinho e aí a Evita se torna um prato cheio para isso porque é uma história que borra tudo isso na prática né e tem muito de labirinto né nesses caminhos muito de labirinto é uma ótima figura é muito de labirinto muito de labirinto mesmo e por mais que a gente tenha lido e depois lido referências muita coisa ainda permanece se foi mesmo verdade se não em que extensão isso foi verdade a coisa não se resolve completamente eu acho que parece que as referências vão uma relativizando a outra parece que essa verdade vai sempre escapando né é o que eu sinto devido acho que é difícil ter um livro alguma coisa e falar olha é exatamente isso que aconteceu não existe me parece e ela ela continua enigmática tanto a figura dela quanto eu acho que aqui no livro ele também vai fazer uma espécie de o fato da gente não saber o que aconteceu realmente nesses 16 anos né que ele ele vai investigar bastante mas ele vai chegar a várias narrativas contrastantes também né mas não impede de entender as obsessões que ela causou que eu acho que é outro tema grande do livro né então assim quem foi evita em parte o mito evita tem até um capítulo que é sobre exatamente isso né Lucas que ele vai tentar elencar assim várias razões pelas quais ela realmente se tornou um mito então ele quer explicar ele quer entender a evita né como argentino como enfim como um é intelectual né que entende vamos dizer assim todas essas essas dialéticas e dinâmicas e contrastes da própria história argentina que quer né uma mudança ele quer entender também a figura dela mas ele também quer entender um pouco esse essa história não contada né tudo isso que foi obscurecido que não é só sobre o corpo da evita por isso que eu acho que o livro tem muitas camadas é muito interessante também nesses outros aspectos muito e a Denise mencionou esse capítulo em que ele vai estudar o mito da evita e que tá dentro desse livro né e a gente já vai entrando no tema das ramificações porque o que surpreende é primeiro este é um livro que surge de um outro livro ou melhor um conto que é essa mulher do Rodolfo Walsh só que você já tem uma conexão literária e a literatura entrando como um elemento decisivo para a solução do próprio enigma que havia na realidade sobre o paradeiro do corpo da evita então já lá na raiz da coisa já tem uma imbricação mas a gente vai descobrindo à medida que pesquisa que vários outros escritores trataram da evita e desse corpo por quê? porque a ascensão da evita do peronismo coincide muito com a ascensão de grandes nomes da literatura argentina que conviveram com essa realidade e eu acho que pelo menos os nomes mais conhecidos de nós se opuseram a essa realidade eles eram antiperonistas e eram pessoas mais ligadas à elite então os interesses eram conflitantes com os do peronismo o livro que mais representa isso e aí a gente já começa é este livro aqui que a Denise também leu e a gente quer completar essa leitura porque parece muito interessante A Paixão e a Exceção Borges Eva Peron e os Montoneiros Beatriz Sardo que é essa grande intelectual argentina ela vai fazer uma conexão entre Ascensão de Eva Peron que é concomitante com a Ascensão de Borges para sua proeminência internacional e essa guerrilha favorável aos peronistas que são os Montoneiros que vão levar lá a morte do Aramburu que era aquele presidente que vai trocar o corpo com a Evita etc então aqui já é um estudo sobre isso depois nós temos dois livros que eu não tenho aqui para mostrar duas peças de teatro que vão tratar também do fenômeno Evita do Copy que sai pelas sete letras aqui no Brasil vou deixar todas as referências aqui na descrição e uma outra do Nestor Perlonger que hoje em dia sai pela Iluminuras chama Evita Vive esses são nomes talvez menos conhecidos nossos mas há outros bem mais conhecidos por exemplo o Tomás El Desamén faz tempo que não tem edição brasileira eu até procurei mas é todo um livro sobre Evita o Borges tem um conto que é O Simulacro que está num livro chamado O Fazedor e acho que tem outros textos também né Denise é ela que fala também de não sei se é esse conto é O Simulacro é mas eu acho que ela fala de um outro conto que é mais sobre violência contra uma mulher mas que ela acha que tem também fora o contexto peronista eu acredito que deva aparecer em mais textos também e principalmente em entrevistas em ensaios porque tem muita não ficção do Borges também né e ele era um antiperonista ele foi muito prejudicado pelo peronista ele estava lá na biblioteca né ele foi destituído do cargo dele na biblioteca e foi nomeado o inspetor municipal de aves e coelhos obviamente ele não gostou disso mas eu acho fenomenal essa história Borges inspetor municipal de aves e coelhos já é surreal pra mim só esse título e tem outros escritores a Silvina Ocampo eu a Denise leu ano passado eu acabei de ler o livro que a Mariana Henriques escreveu sobre ela né a irmã menor ela menciona um pouco da relação da Silvina Ocampo de oposição ao peronismo e tem um conto dela aqui em As Convidadas chamado Visões acho que é isso Visões que vai tratar também de Eva Peron é o Juan Carlos Onete isso é o Walsh Walsh não o Tomás Elay Martínez que fala ele também tem um conto Onete é uruguaio né Denise não ele é argentino argentino mesmo nossa não sei porque eu tinha na cabeça que ele era uruguai eu tô louca deixa eu ver aqui não ele é uruguaio Denise tá vendo você corta tá com os uruguais aqui você corta essa parte que eu fiquei doida imagina é que todos os que nos adoram ele aí me deu uma é é porque assim é bem próximo uruguai ali da Argentina né inclusive eu comprei um guia de viagem pra Argentina que pra mim aquilo foi um barato eu dei muita risada é assim guia de Argentina é do Lonely Planet e lá embaixo na capa tá escrito assim inclui uruguai tipo há pouco uruguai tipo é um pequeno apêndice da Argentina exatamente tratado como um apêndice mas eu ri tanto quando eu vi essa capa porque eu acho que expressa um pouco do espírito do que alguns consideram da relação entre os dois países ele tem um conto chamado Ela que também vai tratar da Eva Peron acho que o Bioy Casares também tem alguma coisa enfim são muitas referências mesmo né e fora a não ficção que deve existir né as biografias o livro escrito pela própria Evita a reportagem etc etc tem um escritor que é historiador que é o Felipe Pinha que eu acho que tem até o site dele né é elehistoriador .com.ar ele escreve bastante lá eu vi e tem o documentário que acho que a gente pode citar também né então esse documentário você conseguiu localizar ele para assistir? não mas chama lá tumba sim paz eu acho que a gente pode ver se tem se tiver o link do youtube alguma coisa assim eu te mando eu vou pesquisar e aí a gente já parte para o audiovisual a gente tem a série que saiu no ano passado pela Star Mais excelente que é baseada no livro do Tomás Eloy Martínez e é muito fiel posso dizer isso e que foi produzida pela Salma Hay que é a grande atriz que fez a Frida lá naquele filme do começo dos anos 2000 e dirigida pelo filho do Gabriel Garcia Marques que também escreveu esse livro sobre o pai e a mãe dele o que assim só vai agregando elementos literários à trajetória da Evita Denise começou a assistir mas não gostou tanto né Denise da Santa Evita eu só assisti o primeiro mas é interessante você está falando aí do filho do Gabo mas é impressionante como a figura da Evita ela independe do espectro político ideológico ela é uma questão vamos dizer assim ela é uma força que todos reconhecem eu acho que talvez por isso também tantos escritores se debruçarem sobre ela eu acho que ela transcendeu muito a questão política ficou muito mítico mesmo um mito bem apolítico é uma coisa quase mais próxima dos gregos dos mitos gregos do que de qualquer coisa política do século XX mas por isso é tão importante para os argentinos principalmente também entenderem porque no fundo também eles têm ali várias questões sobre como isso acontece justamente com ela isso eu fiquei curioso para saber como que se dá hoje em dia o peronismo e o antiperonismo na sociedade argentina e por exemplo a relação com a própria Evita se ainda tem gente que é muito assim contra ela que enfim não embarca nessa de ficar lendo sobre acha uma figura abominável fiquei curioso para saber como é isso hoje em dia o museu Evita ele tem que é ali em Buenos Aires em Palermo ele tem várias coisas interessantes eu fui tem muitos anos tem mais de 10 anos mas uma coisa que eu achei muito interessante é que ele tinha assim cursos palestras abertas à comunidade eu acho que assim ficou um museu muito legal historicamente porque também fala bastante dos elementos históricos não é uma coisa assim sabe tipo cegamente Evita é uma coisa é um museu bem interessante e ele promove ali várias atividades enfim não fui recentemente né gente mas fica aqui a dica para quem for uma pessoa que eu acompanho no Instagram foi tirou umas fotos recentes foi bem recente mesmo está bem bonito parece bem ativo o museu parece que a Evita se tornou uma das notas do dinheiro da Argentina no governo da Cristina Kirchner salvo engano que já é uma certa reabilitação eu acho que isso deve indicar que o nome dela deve causar resistência mas não o suficiente para impedi-la de se tornar uma das notas de dinheiro e além disso tem o filme que eu reassisti ontem da Madonna com Antônio Bandeiras lá de meados dos anos 90 inclusive da época em que surge o livro do Tomás Eloy Martínez que é o Evita porque Evita virou um musical na Broadway pensa já é uma coisa muito muito surreal também né que ela saia lá da Argentina uma coisa assim que eles nem tem conhecimento da gente nem acompanham a nossa história a gente mesmo às vezes não acompanha a nossa história mas alguém lá acho que é Andrew Lloyd Webber uma coisa assim viu essa história transformou em musical da Broadway foi um sucesso até o ponto da Madonna protagonizá-lo esse já é um musical que eu gostei conta mais da vida mesmo da Evita eu estava até notando eles mencionam ligeiramente mas muito no final o fato de que ela vai ser embalsamada e preservada mas sem nenhum aprofundamento é mais sobre a vida mesmo a ascensão dela é muito interessante ele é mais crítico do que a série Denise porque ele tem umas ponderações sobre os que seriam os aspectos negativos do peronismo sabe talvez fraude nas eleições a questão do dinheiro da fundação dela que não tinha uma contabilidade que aquilo criava dava margem para talvez algum desvio alguns atos de violência do próprio peronismo eu já senti um pouco mais crítico e é engraçado eu acho que o Tomás Eloy Martinez ele é bem crítico só que ele só faz alusões ele não entra nessas questões assim não sei sentia assim talvez o Tomás Eloy Martinez sim mas a série nesse sentido acho que tira a série é bem mais laudatória é bacana também mas é bem mais laudatória e eu acho até engraçado porque eu descobri isso nos créditos o Antônio Bandeiras ele é meio que um narrador ali dentro do musical mas eles colocam ele como sendo o narrador o Che Guevara ele é o Che Guevara narrando a história dele gente mas o Che Guevara o que será que o Che Guevara achava dele então eu já fiquei curioso para saber sobre isso também que devia achar alguma coisa que eles não colocariam ele ali gratuitamente eu não me lembro desse filme eu vi há muito tempo mas eu vou rever é muito bacana a parte musical por exemplo a parte que mostra como ela fazia a assistência aos pobres que ela não conseguiu se encaixar ou não permitiram que ela se encaixasse naquela estrutura das damas da sociedade que fazem caridade e tomam um chazinho aí ela cria a fundação que é a fundação que é totalmente personalista que é um caos mas é um caos que acontece muita coisa as pessoas amam é muito bacana porque eles fazem uma música que é muito envolvente é muito frenética e tem uma parte que eu não sei se isso existiu mas eu achei um barato que está lá a Madonna como Evita que tem tantos pedidos e ela não tem como atender a tudo ao mesmo tempo em vez de ter uma fila uma coisa burocrática eles fazem igual naqueles programas da Xuxa tem um monte de cartinha que ela estorteia jogando para cima tem um evento dela sorteando é muito barato eu não sei se isso aconteceu eu acho que pode ter acontecido mas assim a cartinha da Xuxa pode ser que tenha origem na Evita Peron também mais uma conexão olha mas ela tinha um magnetismo e sabia vamos dizer assim lidar com esse marketing porque tem coisas que aparecem aqui que ele viu nas gravações nas gravações lá de apresentação de discursos enfim históricas de arquivos públicos pois é ele vai fazendo uma análise e isso que você falou agora tem uma cena aqui também no livro sobre como funcionava a associação e como ela atendia as pessoas enfim as filas e como as pessoas completamente endeusando ali a Evita mas é muito interessante porque vai acontecer uma coisa não vou falar para não dar spoiler porque eu acho que ele aqui também teve pontes enfim ele também está sendo crítico desse processo mas a ideia de que ela dominava perfeitamente que aquilo que ela fazia era extremamente importante para como eles iriam vê-la e que ela sabia eu acho que essa arte que ela tinha de saber o que fazer como fazer a cada momento inclusive por exemplo ela sai dali e vai atender uma outra situação enfim esse domínio dela da arte política nesse aspecto o espetáculo a política ela dominava muito bem incrível até porque muito pouco tempo realmente que ela tem muito é basicamente de 45 a 52 é e no poder mesmo menos menos a princípio o Perón era um ministro de estado do trabalho e do abastecimento uma coisa assim que ele se torna presidente é menos eu acho que é 46 ou 47 então já diminui dois anos numa trajetória que já é curta e aqui no começo do livro tem uma grande ironia porque ela está morrendo bem no começo do livro gente primeiro capítulo primeiras páginas e aí o Perón vai lá falar com ela e aí ela meio que diz assim eu só quero uma coisa e aí a ideia a ironia está presente porque ele parece estar displicentemente ali falando com ela não está muito assim o que você quer e não sei o que ela eu não quero ser esquecida e é enfim a Evita realmente é podemos dizer de alguma maneira conquistou é um seu na vida Evita é um seu na vida ela conquistou o que ela queria seja ela os motivos dela todos e mais ainda ela foi uma mulher realmente que desafiou de várias formas vários grupos políticos militares e assim eu fiquei com muito gosto de quero mais porque por mais que lia esse livro por mais que pesquisamos por mais que eu testei da série e o filme ainda não fica claro como que dentro desses sete anos foi se constituindo toda essa fama é uma coisa acho que muito do dia a dia assim fatos miúdos que só acho que uma biografia detalhada permite entender porque como a série e o filme precisam dar uma resumida eles mostram alguns lances mais significativos mas aquilo ainda não é suficiente para te convencer de que naquele curto espaço de tempo ela conseguiu chegar onde chegou acho que é preciso um aprofundamento muito maior para chegar a essa compreensão essa visão do todo sabe eu fiquei muito com essa sensação mas ela vai ser sempre um mistério você não acha Lucas? é sim não acho que vai ser sempre um mistério mas acho que tem fato ali da história do dia a dia da Argentina que se a gente ficar sabendo vai ser mais elucidativo de como ela chegou onde chegou mas daí eu acho que já é uma história bem mais extensa de dia a dia mesmo dentro desses sete anos que só uma biografia extensa e organizada rigidamente cronologicamente vai conseguir fornecer existe uma a gente não leu mas eu acho que eu vou acabar lendo que sai pela Best Bolsa alguma coisa assim infelizmente Best Bolsa foi esse aí o outro que eu tentei comprar mas acho que não conseguia é ou seja vai precisar um certo esforço ainda para encontrar mas que tem no Brasil acho que se procurar em Cebo deve ter outras também para tentar entender um pouco mais do mito se eu encontrar eu deixo aqui também na descrição mas eu acho que a gente pode ir finalizando então Denise eu agradeço você pelo tempo pela companhia na leitura volto a renovar o convite para vocês conhecerem o trabalho da Denise segui-la aqui no YouTube nas redes sociais participar do clube a Denise está fazendo uma leitura preparatória para a leitura de 100 anos de solidão conto mais sobre isso porque eu acho que vai ter muita gente interessada Denise tá bom bom vamos repetir Lucas adorei adorei demais ler com você eu não vou provavelmente fazer vídeo porque a gente já está fazendo aqui mas eu queria dizer que ficam todos convidados o 100 anos de literatura é uma comunidade gratuita de leitura de livros latino-americanos clássicos e principalmente também com foco na produção das mulheres contemporâneas escritoras e a gente está fazendo algo que eu tenho muita vontade sempre que é meio que uma leitura cronológica mas isso tudo surgiu porque foi relançado pela Record no ano passado a tese de doutorado do Mário Vargas Lhosa que se chama Garcia Marques A História de um Deicídio e ele tem uma interpretação sobre a diferença vamos dizer assim abissal que 100 anos de solidão representa a obra anterior do Gabo e o Gabo tinha publicado algumas obras dentre elas uma que é considerada também a obra-prima do Gabo que é Ninguém Escreve é o Coronel mas ele efetivamente vai ser alçado como um escritor inclusive do Boom e um grande escritor quando ele publica 100 anos de solidão e há realmente uma diferença de técnica de construção de uma série de coisas isso sempre foi uma questão que eu achei muito interessante observar aí o desenvolvimento da escrita não só do Gabo de qualquer escritor eu gosto muito de fazer esse percurso eu acho que quando a gente gosta muito de um escritor a gente gosta também de fazer essa gênese de entender para entender até os próprios temas dele como aparecem reaparecem e aí a ideia é essa percorrer esses livros principalmente A Revoada Ninguém Escreve o Coronel Os Funerais da Mamãe Grande e O Veneno da Madrugada A Má Hora são os quatro livros que ele publicou antes de 100 anos de solidão ele também publicou alguns contos e aí a gente já vai falar sobre eles também O Olho de Cão Azul né é estão publicados na coletânea O Olho de Cão Azul é porque na verdade alguns contos de Olho de Cão Azul ele publicou até já depois de ter escrito A Revoada então O Olho de Cão Azul é uma coletânea que na verdade tem quase 10 8 anos assim da produção dele e o Gabo tinha uma coisa também Lucas que ele ele escrevia mas ele guardava né ele viveu muito tempo como correspondente né de repórter e correspondente na Europa depois enfim foi pra em Paris depois foi lá pra conhecer vários países né todos os países naquela época socialistas então assim ele ficou muito tempo escrevendo mas sem publicar né então tem esse lado anedótico como diz o Lioça também na vida dele né entendi e vale dizer que apesar de ser baseado no livro História de um Deicídio quem for participar não precisa necessariamente ler o História de um Deicídio pode focar mais nos textos do Gabo porque a Denise vai justamente ler pra ela também passar esse conhecimento pra gente que estiver acompanhando eu digo isso porque às vezes pode se tornar muito pesado né pra pessoa que quer participar ler os dois ou talvez não tenha acesso ao História de um Deicídio mas não é um óbvio se não é quem quiser acompanhar também vão ter os vídeos no canal eu fiz essa série de vídeos quando eu tinha o meu canal lá em 2012 porque eu fiz esse percurso eu li essas obras do Gabo você tem o Lioça né claro e aí eu tinha os vídeos lá e agora eu quero repazer porque né a gente muda a leitura muda e aí eu agora e vamos pressionar a Denise pra publicar mais no canal hein eu vou publicar tô aqui fazendo esse compromisso não ótimo porque os vídeos são ótimos a Denise teve canal né Denise quando eu comecei eu lembro de assistir muito os vídeos da Denise eu adorava aí depois ela se afastou um pouco do YouTube né não da literatura mas do YouTube e retornou mais recentemente eu até retomei o contato com a Denise agora né nessa retomada o que já foi muito bom então se tiver a medida que for tendo a gente vai sempre assistindo e gostando e a gente esqueceu de pedir no começo mas se vocês gostaram desse vídeo dessa conversa não esqueçam de dar um like deixar seu comentário nem que seja abração compartilhar procurar um pouco sobre Santa Evita que eu tenho certeza que vocês vão gostar e se inscrever nos nossos canais é isso gente um abraço até mais Tchau 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 Tchau